Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Tarrasque na Bota apresenta A Casa da Morte Uma aventura do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição Episódio 9 O Cântico do Mal Jogadores vão preparar Fichas difíceis pra jogar Saindo da mesa pra imaginação Agora é só ouvir Tarrasque na Bota Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido Fala padrinho, madrinha, ouvinte e apreciador do Guerreiros do Bem, tudo bem? Nossa campanha Corrente do Bem está dando certo E já conseguimos acumular centenas de reais sem ninguém tirar um centavo do bolso, acredita? Muito obrigado especial a você que já nos ajudou Mas o valor arrecadado ainda não é o bastante Pois queremos fazer o maior Guerreiros do Bem de todos Então se você ainda não participou, corra que ainda dá tempo Como é que faz? Basta instalar o PicPay em seu smartphone E usar o código promocional D-K-L-8-2-D D de dado K-L-8-2-D de dado E aí você vai fazer o seu primeiro pagamento com o cartão de crédito De dez reais para Arroba Rafael47 Sou eu Arroba R-A-F-A-E-L-4-7 Não se preocupe Pois você será reembolsado pelo aplicativo E não terá gasto um centavo sequer Beleza? E aí na sequência Iremos ganhar outros dez reais Somando vinte reais de doação Para o próximo Guerreiros do Bem Então vamos lá Resumindo Para ficar bem claro Para participar dessa corrente do bem Sem gastar um centavo Basta Número um Instalar o PicPay em seu smartphone Número dois Usar o código promocional D de dado K-L-8-2-D de dado E aí Fazer um pagamento de dez reais Com seu cartão de crédito Para Arroba Rafael Com F Rafael47 Numeral 47 Lembre-se Com essa singela atitude Você estará ajudando A fazer o maior Guerreiros do Bem De todos os tempos Que ocorrerá No início de setembro de 2018 Beleza? Pessoal Então chega Muito obrigado pela força Eu sei que vocês tem condições De fazer Essa ajudinha No final do mês de agosto E comecinho de setembro de 2018 E por fim Nós da equipe RPG Next E todas as pessoas Que se beneficiarão Dessa doação Agradecem Obrigadão E agora Vamos para a aventura E aí E aí Amém. Fala pessoal, aqui é o Pedro Quiteto jogando com Falcon Hero, o guerreiro humano heróico que está aqui negando as aparências, disfarçando as evidências que deu ruim. Parece uma música. Parece, né? Sério? Talvez. Olá, eu sou o Fernando Moura, me segue lá no Twitter, arroba Fernando S. Moura. Estou precisando de ajudas. Estou jogando com Fallen Duke Império, um mago que sabe da mais de tudo e está curioso para saber até onde isso tudo vai. Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Santos e piloto Jerry Bombario, um Lightfoot Ruffling Rogue que está tentando sair daqui. Machado existiu e agora abra sua calça. Vamos até onde dá. CD. Disfarçando as aparências. Tipo um bardo. Fala galera, aqui é Vinicius Watzel. E nessa aventura eu controlo... Strogui Ufgar, clérigo de Moura-rin. E... O meu controlador já falou para o 47 que já entendi tudo. Hum, será? Mas pra que viver mentindo, né? Eu ia chegar aí, cara. Eu desculpe. Oi gente, aqui é a Shelly jogando com o Dominique, o guerreiro humano sem gênero definido. E pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a casa da morte. E nesse episódio, os cânticos se elevarão e todos ouvirão a bela canção em seus ouvidos. E aí será um episódio muito mais... Alegre. Ou será que não? Sobe evidências aí, Didi! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next. No último episódio, os aventureiros falaram pra caramba, hein? Caralho, vocês gostam de falar, hein? Vocês gostam de conversar, hein? Gosto de interpretar, mestre. Interpretar. A palavra é roleplay. As vezes tem game, as vezes tem roleplay, mano. É verdade. Vou fazer assim, ó. No último episódio, os aventureiros rolaram bastante e playeram bastante. E aí eles discutiram o que fazer. E o Money que é útil, nós não have. Mas nós gostamos de player. Jerry tentou convencer a turma a sair da casa. Dominique aceitou. E aí o Strogin veio com o linguajar todo religioso. E o Fook querendo defender o mal. Expurgar isso desse lugar. Enfim. Ele defendeu o mal. Derrotar o mal. Derrotar. Expurgar. Derrotar. Você falou vários advérbios. Vários verbos, quer dizer? E aí não lembro de todos agora. Palavras depois de palavras. As palavras difíceis. Enfim. O Jerry ficou lá na cama. Teve uma visão muito louca. Ele se viu no corpo de Gustave. Viu umas cenas meios do passado. Dominique passou pela mesma experiência pegando na faca. Só que no corpo da Elizabeth. E aí depois Fook e Strogin tentaram pegar os corpos daqueles ghouls. Daqueles ghasts. Desculpe. Dos ghasts. Mas eles viraram bichos, insetos, pozos de sangue. Tentaram se livrar dos corpos. Colocando restos mortais no caixão. Não deu muito certo. Mas a parte boa é que Duke fez um loot. E o Jerry fez outro loot. Conseguiram uns itenzinhos bacanas. Poção. Manto da proteção. Enfim. Encontraram umas coisas. Eles resolveram avançar. E descer mais um andar nesse local misterioso. Vamos ver o que eles vão encontrar. E que tipo de cântico eles vão começar a ouvir agora. Nesse episódio. Vamos lá. Partiu. Uma produção. RPG NEXT. O último episódio acabou com o Strogin tendo uma visão muito sinistra. Ah, mas isso só ele sabe. E foi só um blink. Não foi nada demais. Não se preocupem. Por isso que eu não estou nem falando. Ele não vai falar nada? Ele vai ficar quieto. Nada dele. Ué, ele pode? Não pode? Não, Strogin. Strogin me fala tudo o que se passa em sua vida. Se eu falar, eu estrago. Você dá uma aceleradinha e você vira uma batida maneira, hein, cara? E destorna. E destorna. E destorna. E destorna. E destorna. Acabar com o clima da aventura, né? Put a body on the floor. Put a body on the floor. Jerry, você é o primeiro a ouvir o cântico ficar mais alto e mais claro. Na sequência, Strogin, Ufgar, Fulking Hero, Fallen Duke Imperium e por último, segurando a tocha, Dominique. Esse cântico fantasmagórico, conforme vocês descem essa escadaria, quase que em espiral, ela vai preenchendo o ouvido de vocês e vocês começam a ouvir em inglês, mas aí vocês traduzem para o português, que eu já traduzo, tá? Eles estão falando assim, he is the ancient, he is the land. Ele é o velho, ele é a terra. E aí o Duke, que tinha entendido palavras soltas agora, completa na sua mente a frase completa. Ele é o velho, ele é a terra. Ele é o velho, ele é a terra. E aí vocês vão descendo. Até vocês chegarem no que parece ser mais um salão, e Jerry é o primeiro a observar e olhar para todos os lados. E você enxerga, Jerry, que ao redor, nesse salão, distribuído nas paredes, em todas as paredes, existem 13 cavidades feitas nas paredes, na altura da sua cabeça, um pouquinho mais alta até, que armazenam pequenos objetos dos mais diversos tipos, cores e formas. Lembra um pouco um museu, assim, vários objetos distribuídos, expostos. Além disso, na parede à direita, ao oeste, você vê também que existem dois corredores estreitos, levando-o para um outro local. Uma duvidazinha. Está iluminado esse salão? Nada de luz. Nenhum momento existe luz. Apenas a tocha. Falkin, tem um corredor por ali que parece ir mais a fundo, mas acho que antes de ir para lá, temos que analisar o que são estes buracos na parede. E o som da música vem do corredor? Perceba? Está vindo desse local. Não parece que é de outro lugar. Parece ter algo mágico aqui. O Estrogan Duque? 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 Obrigado. Sim, Jerry. Oh, tem alguma coisa mágica por aqui? Estrogan? Estou muito preocupado. Eu estou preocupado desde que entramos na casa e vocês não quiseram sair. Agora vamos até o fim disso. O que são os objetos na parede, Mestre? Olha, tem um objeto para cada cavidade. E para você saber o que significa, você tem que chegar na frente e observar. Então você tem que andar, passar e ir olhando um a um, se você quiser saber o que é, para eu poder descrever. Eu olho um a um. O Jerry vai do lado. O Duque está indo junto, tentando dar um suporte para tentar entender esses objetos aí. Vocês vão fazer um tour. Fecham nessas coisas? Uma galera assim. Hum, é tipo museu mesmo. Museu. Aham. Tá. Essas pinceladas são muito intensas. Fecham essas coisas? O que será que parece isso? É uma... Estamos esperando uma descrição do Mestre. Será que é uma exposição? Ou estamos no meio de um ritual? E seremos sacrificados? Pelo que vejo, são 13 objetos no dia que está tendo a manifestação Lula livre. Ah, está tudo conectado. Estrogan, me empreste seu martelo. Alguém tem uma voz por aqui? O martelo demorado em não ser presa a essas falsas doutrinas. Fulkin, Duque, Jerry e Strogan vão fazer o tour olhando as cavidades. O que que o Dominique faz? Hum, adoro olhar cavidades. Fazendo o tour olhando cavidades. Eita, nunca achei que ia fazer isso no RPG. Gente, o que que vocês beberam no intervalo? Eu não estou entendendo. Café. Água. A única... Eu vou ficar lá atrás mesmo. Eu só vou falar pra eles. Não está a fim de ver cavidade nenhuma. Não, eu estou de boa. É melhor não tocar em nada por enquanto. Apenas observe. Vocês já viram o que que acontece. Ouviu, Duque? Na primeira cavidade, vocês observam uma pequena mão amarela, mumificada, com garras afiadas, presa em uma corda. Na segunda cavidade, vocês observam uma faca esculpida em um osso. Na terceira cavidade, um punhal com um crânio de rato colocado em um suporte. Na quarta cavidade, uma orbe envernizada de 20 centímetros de diâmetro. Não, sai do que? Não, sai do encostar. Mas, pode ser útil. Não, sai do encostar. Vamos descobrir o que é primeiro. E Duque, parece um olho. Parece um olho. Um olho grande. Um olho gigante de 20 centímetros. É só um olho. Não. O louco, ele tem 20 centímetros. É um olho de 20 centímetros. Vou dar um abraço nesse olho. Não é um olho, é um olhão. É um olho gordo. É um olhão. Mas ele tá, tipo, olhando torto, tipo, um mal olhado. Cara, tá invernizado. Eu tentei, o humor às vezes funciona. Tá invernizado, tá invernizado. Ah, então. Ele não tá vendo direito. Mas eu... Continuando o tour. Na cavidade número 5, um aspersório esculpido em osso. Aspersório é aquele negócio de você jogar, assim, água benta com a barrinha, assim. Você é mole e joga. De bater na criançada, assim. É. Ninguém apanhava disso, não? Só eu? Só você. Só. Que igreja você ia, cara? Porque eu parei de ir, né, meu amigo? Isso explica o porquê, né? Hum, interessante. Na sexta cavidade, um manto dobrado, feito de pele costurada. Na sétima cavidade, um sapo ressecado, preso a um bastão. Mais ou menos o tamanho de uma varinha. Só pra vocês terem a noção do tamanho do bastão. Parece aquele item do tio do Jack Chan, sabe? Hum, o fogo é efeito e tal. É, exato. Na cavidade número 8, um saco cheio de guano de morcego. O saco tá bem abertinho. Opa, bola de fogo. Já peguei ali, lavei na mão. Bola de fogo. Cocô de morcego. Cocô de morcego é útil. Ah, xixi, cacá. Exato. Na cavidade 9, um dedo humano amputado, fino e com uma unha bem comprida na ponta. Ah, o dedo fino. Qual que é o fino? Não. Ah, tá tudo conectado. Tá tudo... É um dedo fino. Tá entendido. Meu Deus. Companheiro. Filho. Companheiro. O que vocês estão fazendo? Na cavidade 10, uma miniatura de madeira de 15 centímetros de uma múmia com seus braços cruzados no peito. Na cavidade 11, um pingente de ferro adornado com o rosto de um diabo. Na cavidade 12, a cabeça encolhida e murcha de um halfling. E aí o Jerry consegue ver. What? Tá. E na cavidade 13... A 13 é da sorte, galera. A 13 é da sorte. A 13 é uma estrela vermelha, meu! Aparece. Um pequeno cofre de madeira aberto, contendo dentro uma grande língua murcha e ressecada. E acabou. Todos os itens parecem formar algum tipo de corpo. Temos pele, olhos, mãos, dedos. Mas sapos também. Isso é estranho. E a cabeça tem um halfling. Era isso que eu ia perguntar. Parece que tem algum sentido para vocês. Não, mas acredito que aqui é algo religioso, fonte de um tipo de magia. Não sou muito experiente em questões de religião. Mas acredito que temos que tirar essas coisas de onde estou para quebrar o encanto de maldição, certo, Stroke? Eu gostaria de examinar essa cabeça de halfling. Eu tenho um pressentimento muito ruim com relação a isso. Eu estou com pressentimento ruim desde que chegue aqui. A cabeça do halfling. Você quer apenas olhar. Sim, examinar com muita atenção. Talvez se alguém me ajudasse. Com vantagem. Ok. Ei, olha ali. Stroke, faz uma investigação com vantagem. Já que o duque está te ajudando. Estou olhando junto com você para o mesmo objeto. Muito bem. E tirei um 18. Ok. Você só olhando realmente parece uma cabeça encolhida e murcha de um halfling. Aham. Certo. Eu não reconheço essa cabeça. De quem era. Não. É de um halfling. Nunca vi. Graças a Deus, senão ia ser a minha, né? Stroke, você tem algum sentido nesses itens que encontramos? Algum item, algum vestígio, alguma coisa religiosa, talvez, de maldição? Moradin, me inspire, Moradin. Preciso de sua inspiração nesse momento. 20. Merda. Moradin, não quero inspirar. Tirei um 8. Olha, Stroke, você já viu isso em... Já leu isso em livros e em outras situações. Você não sabe exatamente o significado de cada um desses objetos. Mas, pra você, poderiam ser utilizados em rituais. São objetos de religiões malignas que poderiam ser utilizados em rituais. Eu reconheço somente um dos itens escondidos, que é o guano de morcego. Ele é usado como um recurso mágico para algumas magias de convocação e conjuração. Bom, mas além desses itens nefastos que se encontram expostos nesse salão, não tem mais nada. A não ser aquelas duas passagens. Acredito que, seja o que por, seria interessante, sem tocar nas coisas, talvez tirar elas do lugar, porque elas estão, se vocês não acharem que estou errado, em um tipo, espécie de altar. Ou seja, a partir do momento que retirarmos as coisas desses altars, nós conseguimos diminuir a força de magia, certo? Eu concordo com você, Jerry. Mas sempre que tocamos em coisas guardadas em lugares que pareciam interessantes, nós acabamos nos dando muito mal. E mais do que isso, esse lugar parece o mais importante de todos. Por isso que digo, para não tocarmos, apenas derrubar sem encostar, certo, Strogan? Amigos, creio que existem momentos em que devemos agir conforme a vontade dos deuses contra as forças do mal. Eu pego meu martelo e dou uma martelada no altar. O Duque vê isso e ele já pula para trás de uma parede. Eu pulo para trás do Folkin. O Folkin dá uma cambalhota para trás, deixa a tocha cair, porque já puxa o arco. Eu praticamente não estou vendo o que ele está fazendo, então eu só estou vendo essa movimentação e vou demorar para me mexer. Beleza. Golpe anão de moradinho! Vai ser abençoado esse dado agora, vai ser um milhão dado. Role o seu ataque de martelo contra essa miniatura de madeira de 15 centímetros de uma múmia com seus braços cruzados e o peito. Era a múmia que estava, não era o Halfling? É o número 10, onde você está, é o número 10, é a múmia. Vai à porta da esperança, Lombardim! Não está. Meu Deus. Tirei 12! Cara, o seu martelo bate naquela miniatura, você vê ele achatando ela. A madeirinha dela explode em vários estilhaços. Todos vocês em volta olhando aquilo. E nada acontece. Festa da uva, galera! Começa a porrar em tudo. Destrói tudo! Eu vou para o próximo. Vocês vão destruindo objeto a objeto, vocês vão tipo esmagando. Vocês não, o Strogan. E o Jerry vai exatamente do lado oposto de onde o Strogan está. E o Fulk vai acompanhando, apontando só o arquinho dele. Beleza, Strogan, você quer ir martelando um a um? Um a um. O Duke está olhando em volta, assim, esperando que alguma coisa vai acontecer, porque ninguém ia deixar isso acontecer de graça. Ele está tipo super atento às outras coisas acontecendo, fora do meio do salão. Ok, ok. Quando o Strogan chegar na orb, me avisa, tá? Tá bom, eu vou fazer o sentido horário. Então ele vai para o onze, tá bom? Strogan, mais uma vez, chega perto do pingente de ferro adornado com o rosto de um diabo. Martele, role o ataque. Caraca, a gente vai rolar um por um. Certeza que vai dar merda. Olha, algum desses números vai dar cagada. Vai dar ruim em algum momento. Tipo esse. Agora! Nem esperamos, nem esperamos. O que você foi falar, criatório? Já deu. No segundo, pô. O que você ficou chamando, pô? Pô, é só pela diversão. Só pela diversão. Vamos ver. Aí eu pego uma maldição aí, que fico falando mentira. Cara, você vai martelar um pingente de ferro adornado com o rosto de um diabo. Tirou um, é o que dá, né? Vamos lá. Ataque corpo a corpo, escapuliu. A sua arma cai no chão atrás do seu alvo. Então, você vai bater, ela escapa, bate na parede, voa quase na cabeça do Fulkin, cai no chão. E você erra aquele objeto. Maldito demônio! Não escapará de mim! Vou de novo. Vai de novo. Podia ter sido muito pior. Mas, mas nessa caída do martelo, cara, eu segurei firme, assim, uiih, cai no chão. Cara, o Fulkin se posiciona no centro do salão, pra poder acompanhar os movimentos do Stroguin. Sabe aquela cena que tem dois policiais, um de costa pro outro? O Jerry tá encostadinho, assim, costa com costa, com arquinho na mão, tá ligado? Igual, assim, seguindo pro outro lado. Beleza. Então, o martelo de Stroguin o Fugan bate nesse pingente de ferro adornado com o rosto de um diabo, esmagando o pingente e voando pedacinhos pra do contra-elado. Você destrói o pingente. Ok. Próximo? O próximo é um, é o 12. É a cabeça encolhida e murcha de um Refrain. Agora, é agora. Golpe, anão, demoradinho! Ó, melhorou. 8! Cara, o seu martelo bate no meio daquela cabeça, daquele Refrain, amassa, e você vê que, como se fosse um abacate, umas coisas pro lado vaza, ele deforma, mas ainda tá meio ressecado, e ele tá ali, deformado, com a marca do seu martelo no meio. Você destruiu a cabeça do Refrain. Próximo. Vendo isso, antes dele chegar ali no negócio, eu posso usar a tocha pra tentar atacar fogo nessa... Essa aí é uma língua, não é? Uma língua dentro de um cofrinho. O número 13 é um cofre aberto, um cofre de madeira aberto, contendo uma língua grande dentro, murcha e ressecada. É, digamos que enquanto o Strogin tava amassando a cabeça do Refrain, eu dei um passinho assim, viu o que ele tava fazendo, destruindo, eu falei, ah, vou ajudar. Só que com a tocha, tenta botar fogo. Não, você pode chegar, chega ali, enquanto o Strogin tá levantando o martelo, chega e fala com ele. Pode falar. Não, mas eu queria fazer sem ele ver. Ah! Então ele tá distraído. Entendi, 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 entendi. Tá. Então, assim que o Strogin se vira pra próxima cavidade, você observa a Dominique com a tocha estendida, colocando fogo naquela língua grande e ressecada. Ela não pega fogo, mas ela começa a queimar e ficar preta, como se fosse um fósforo aceso. E aí ela resseca mais ainda, fica carbonizada e também é destruída pelo fogo. Eu acho que assim vai ser mais rápido. O Strogin abre um sorriso por baixo da barba e assente para a Dominique. Tudo bem, Dominique? Aí não tem como tirar um no dado aí, né? Gênio! Próximo. O próximo é o número um, que é uma pequena mão amarela mumificada com garras afiadas presa em uma corda. Vai martelar ou vai pôr fogo com a tocha? Aí não vai pegar fogo, né? É, a mão amarela mumificada é fogo. Tudo pega fogo. Dominique, esse é para você. Fogo na mão. Bom, o primeiro que é a mão, vocês conseguem queimar e ela carboniza. O segundo, que é uma faca esculpida em osso, o fogo encosta, ele fica preto, mas ele não desaparece, ele não é destruído. Ele fica escuro com o fogo, queimando. Golpe anão de moradinho. 19. O martelo esmaga essa faca esculpida em osso, estilhaços de ossos voam e você destrói. Ah, destrói. E nós temos o terceiro, é um punhal com um crânio de rato colocado em um suporte. Esse é um punhal. E aí também não tem como pôr fogo, né? Beleza? Golpe anão de moradinho. E tirei... Ai, dois. Beleza. Não, dois acerta, não tem problema, só pode tirar um, porque aí um é da merda. E nisso eu estou acompanhando o estrogue. Conforme ele vai andando, eu vou vendo qual que dá para atacar fogo. Então eu estou acompanhando ele. A quarta cavidade é uma orbe invernizada. Estrogue, Dominic, espere, a orbe não, o duque, acredito que estas materias não tem tanto problema. Quer mexer na orbe e ver o que tem dentro? Não. Pode jogar ela para mim. Não, 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 não. Quebra. Pode quebrar, Estrogue. Não foi você que viu as sombras saírem da estátua, Jerry. Fui eu. Pode quebrar. Eu vi uma porta comer perda, Dominic. Golpeão, demorarei. E terei o 21. O PÁ! Estrogue morre em uma explosão na orbe. PÁ! A esfera, ela esmaga muito parecida com a cabeça do Hathaway, só que dessa vez sai um fluido transparente de dentro, escorrendo viscoso. Humor vítreo. Era realmente um olho. Deveria ser um olho de algum Beholde. Sem dúvida seria um item extremamente raro e poderoso. Duque, faz um teste de natureza. Até porque, até porque, aí você deixa um Beholde cego. Fiquei sabendo que eles têm uma taberna que tem um papo muito legal. Inclusive, acessem Taberna do Beholde cego. 18 de natureza. Bom, você tem certeza que não se trata de um olho de uma criatura natural, e aí você rola arcana. Não é uma criatura natural. 13. Provavelmente era o olho de uma criatura aberrante. Pode ser, por exemplo, o Beholde que você falou, mas depende do tamanho do Beholde, ou até um Nothic. Um Nothic. Lembra aqueles antigos, os magos quando morrem, são amaldiçoados? Alguns magos que, sei lá, passaram por uma maldição e voltam à vida, às vezes voltam como sendo essas criaturas chamadas de Nothic. Que é um bicho que tem um grande olho no centro da cabeça, assim. Era aquele zoiudo do... Da mina perdida. Exato. Ou seja, a gente acabou de descobrir que era um mago amaldiçoado. Estamos sabendo. Pronto, a gente sabendo. Três anos depois. Três anos depois, é. O Duque é mago. O Duque é mago. O Duque é mago. Ele sabe dos Paranauê. Esse cara se deu muito mal. Nós temos agora o Aspersório esculpido em osso, que também tem que ser martelado. Morarém. Golpe anão! Doze. Explode. Próximo. O manto dobrado e feito de pele costurada. É, companheiros. Será que destruir tudo não sirva a algum outro propósito? Eu estou confiando no julgamento de Stroguin. Ele é quem entende das religiões. Justo. Fogo. Vocês encostam a tocha, começa a pegar um pouco de fogo, mas aí apaga, mas carboniza. E a pele é destruída. O manto de pele é destruído. Próximo é um sapo ressecado preso a um bastão. Como é um bastão de madeira e um sapo ressecado, fogo também pode dar conta dele. Vocês colocam a tocha, aquilo queima e também é destruído. Nada acontece. Na oitava cavidade, um saco cheio de guano de morcegos. Duque, você disse que isso aqui pega fogo? É isso? Muito fogo? Basicamente, sim. Nunca testei ele como fogo de verdade. Stroguin, só pra ter certeza, dá um pacito. Atrás, por favor. É... Boa ideia. Dominique, com o braço esticado, coloca fogo naquilo lá. Você percebe que o saco pega fogo. Apesar daquele estrume de morcego guano estar ressecado, ele serve um pouco de combustível. Um pouco de pedaço prende na tocha e por um tempo você vê o fogo aumentar. Logo que o combustível acaba, a tocha volta ao normal. Foi destruído. Na nona cavidade, um dedo humano amputado, fino e com uma unha comprida. Como é um dedo, fogo também daria conta. Com o dedo humano sendo carbonizado pelo fogo, vocês destruíram os 13 objetos. Ganharam o XP? Tintim! Não, brincadeira. É! Aparece, desbloqueia uma chave. Não, brincadeira. Bom, companheiros, já que terminamos a faxina, vamos seguir em frente. Mas em qual corredor devemos seguir? O que você vê daí, Duque? Deixa eu me dar uma olhada. O Duque dá uma avançadinha. A impressão minha ou a voz do Duque está indo cada vez menos para o Patolina e mais para o Lula? Só para... Companheiros, vamos lá para... Vês um corredor à frente que faz uma curva? O corredor mais próximo da escada de onde vocês saíram, ele avança um pouco para dentro e faz uma curva depois de outra curva. Ou seja, Duque não consegue enxergar adiante porque teria que avançar bastante no corredor. Já no corredor mais distante, onde Strogin se encontra depois de ter colocado fogo no último item, na verdade não é bem um corredor, Strogin. É uma rampa lisa para baixo. Lá embaixo você consegue enxergar que há água no chão, no piso inferior. E no final daquela água, um pouco mais para frente, uma grade descendo do teto, bloqueando a passagem por um local mais adiante, cheio d'água, que você não consegue ver daí. Amigos, eu consigo ver água descendo esta rampa. Podem me emprestar essa corda para eu ver se consigo ir até ali? Antes de você se aproximar, você sabe nadar? Acredito, Strogin, que seja mais fácil eu ir porque sou mais leve. Vocês podem me segurar mais fácil. E não estou todo amadurado, amargurado, armadurado. Amargurado, amargurado, amargurado é a palavra? Não, não é. Vamos lhe retribuir, por favor. Pegou a corda e começa a amarrar o Jerry. Você sabe nadar? A corda... Com certeza. Em outra vida, tenha certeza. Tudo depende dos dados. O máximo que pode acontecer é o bater na água com uma pedra. Virar a bigorna. Exato, mas eu sou amarrado. Vocês me puxam. Eu sei, porque em outra vida... Eu creio que já vimos isso antes. ...estava amarrado a outra pessoa. Sim, já vi isso antes. Mas, olha, eu penso que isso é um problema. Porque estamos indo à água com sereias cantando. Isso não me parece certo. Mas vamos ver onde dá. Qualquer coisa nós te puxamos, Jerry. Jerry, a descida é escura completamente. Você precisa de uma tocha. Eu estou lhe iluminando lá de cima. Isso, aí beleza. Iluminando lá de cima é tranquilo. Ilumine para mim, Falken. Está meio escuro aqui. Sim, o Strogin vai manter você fixo e eu vou iluminar o seu caminho. Dominique, segure a corda também. Vai que o Strogin escorrega. Ele é meio grande. Bem pensado. Obrigado. Jerry, você começa a descer por essa rampa, mas você percebe que apesar da inclinação dela, você poderia descer tranquilamente sem a corda. Então a corda está aí por segurança caso você escorregue para não descer escorregando até lá embaixo. Vai que o mestre pede para rolar um dado, né? Né. Conforme você vai descendo, depois de alguns metros, você começa observando que a água que está ali embaixo, ela é meio turva e você chega bem perto da beiradinha antes de começar a água, certo? Certo. Você ainda consegue enxergar um pouco o chão, ou seja, é possível pisar ali e a água, no seu caso, bateria no seu peito por causa da sua altura. As outras pessoas bateria na altura do joelho. E você enxerga... Eu sou pequeno, cara. E no fim desse túnel meio corredor, você percebe que ele está bloqueado por uma grade levadiça, feita de ferro, enferrujado. Provavelmente por causa desse ambiente muito úmido aqui. E você também enxerga que do lado oposto à grade existe um salão. Ele é grande porque você não consegue enxergar a parede porque a luz vem de cima e ela bate embaixo. Você não consegue enxergar para frente. Você teria que estar com a tocha na sua mão para ver o que tem além dessa grade. Aí você, na hora que você desce, você percebe, ou pelo menos acha, que esse som cântico repetitivo parece vir de dentro desse local, atrás das grades. Certo. Essa grade, ela é, tipo, grossa? É, ela é grossa. É uma grade que não dá para passar pelo vão. Vou... Não, não, não. O grossa é outro sentido. Digamos que um anão amargurado e amardurado, ele tropece lá de cima, assim, sem querer, e vem arrolando, escada, rampa abaixo. Se ele bater nessa grade enferrujada, existe a possibilidade dela, tipo, abrir? Faz um teste de inteligência. Migão, hein? 14? Ai, que pena que você tirou um valor alto, né? Não, você... Isso não surtiria efeito. Só para constar, essa daí foi a ideia que o Jerry teve, não era essa, né? Parece que se ele cai de lá de cima, rolando e quebra o negócio, é sinal que se ele vier até aqui dar uma martelada, para, abre. Ele só tem ideias, né? Olha, se eu pegar uma marreta e bater na parede, eu arranco um pedaço da marreta. Se eu jogar o meu corpo contra a parede, isso não acontece. Então, acho que não dá muito certo essa lógica aí. Não, por isso que eu perguntei. Se é um negócio fraco ou se é um negócio mais resistente. Não, não. Por isso que você tirou 14, se você tivesse tirado 5, aí você ia achar que funcionava e aí eu ia falar que sim. Não, então, eu já percebi que é um negócio mais artinho, entendeu? É uma grade mesmo para impedir a passagem. Oh, Fulkin, deixa, escorrega essa tocha aqui para baixo, para eu poder ver melhor. Já vou, já vou jogar, só um instante. Não jogue, encoste no chão e empurre ela para baixo. Eu tiro outra tocha da minha mochila, acendo ela, ponho a outra no chão e dou um toquinho para ela rolando. Então, do lado oposto da grade, você agora consegue enxergar com a luz da tocha um grande salão cheio de pilares e um altar no centro, rodeado por água. E o que você enxerga é completamente novo. Você também percebe que bem no seu cantinho à esquerda, na parede, só que assim, na parede encostada do lado que você está, só que do lado de dentro, você vê um cabinho, uma ponta de um cabinho de madeira saindo da parede, como se fosse uma alavanca deitada. Só que você não consegue alcançar daí e nem enxergar direito. O Fulkin ou o Dominique, que são maiores do que eu, mais altos do que eu, eles conseguiriam alcançar essa alavanca? Não, está numa distância mais do que um braço. Essa alavanca que está ali, você enxergando, não foi feita para ser acessada daí de dentro, desse lado. Jerry, isso é uma porta? É, eu vou subir para não ficar gritando ali, eu não vou ficar dando essa bobeira, né? Já gritei para pedir para o Dominique jogar tocha, eu subo de volta lá para cima, com a mãozinha assim, eu ponho na corda para não escorregar. Então, é como se fosse um escotilha, um porta levadizo. Entrega a tocha para o Dominique. Tem uma alavanca do outro lado, mas a gente não consegue acessar daqui. E tiro as cordas de mim? Existe possibilidade de a gente abrir na ignorância, mas creio que vai fazer muito barulho. Não acho uma boa ideia. Eu acho melhor a demonstração. Deixa eu testar uma coisa. Tuque, nós já vimos você fazer aquele truque com aquela mão mágica. Você acha que a mãozinha conseguiria alcançar a alavanca do outro lado e abrir essa porta? Se for próximo sem dúvidas, posso tentar uma boa ideia. Você percebe que a água em volta balança, se mexe, mas as grades nem se movem. Creio que está trancada. Você já foi melhor esse truque. Oh, Duque, podemos tentar o seu truque? É, aqui. E já estou dando uma volta nele, correntinho assim, para amarrar ele. Duque levanta os braços assim, tipo... Sim, sim, vamos. Então, você está levantando os braços porque eu abarto o joelho no máximo, né, cara? Estou segurando você para cima, cara. Desce de rapel. Duque desce de rapel. Levanta os dois robes assim, para não molhar as suas barras. Vai andando, tipo, senhora na enchente. Não, tu não chega na água, cara. A água é só depois de você passar da grade. A grade está antes da água. Não. Não, tem água. Não, tem água. A água está do seu lado. O Jerry entrou na água. O Jerry entrou na água. Você não entrou na água? Até a altura do peito, né? Até a altura do peito. Não, cara. Você está molhado aqui. Desceu, a rampa termina na água. A rampa termina na água. Antes de entrar na água, ele tira o sapato e coloca no seco, assim. Porque molhar é a melhor parte da história. Quem olhar o Jerry agora, ele pegou a tocha da Dominique, colocou no chão, assim, e está do ladinho para se secar. Uma tocha é considerável calor para o meu tamanho. O Duke puxa o Robin e faz um nozinho, assim, fica como se fosse um vestido meio, meio, na altura da coxa, assim, com um lacinho do lado, assim. Ele pega o Grimório. Bate. E daí controla a mão mágica e sai. Você enxerga a sua mão fantasmagórica, pegar na ponta desse cabo de madeira saindo da parede, você não enxerga todo o objeto, você não sabe o que é exatamente, mas ele está assim na horizontal. Você ordena que a mão force para um dos lados, né? Para frente ou para trás. Para cima, né? Para cima, né? Eu tento forçar a alavanca, como se fosse uma alavanca. É, você vê que ela dá uma mini mexida, mas a sua magia não tem força para poder mover aquele objeto. Ô, louco, 10 quilos, mano. Não consegue, cara. 10 quilos e não consegue? É mais pesado que 10 quilos para começar a mover o mundo? Mas, Duke, você percebe que quando esse pouquinho que mexe, você percebe que a água em volta da grade fica tremendo, sinal de que a grade deu uma leve mexida para cima. O mestre não quer que eu use minha magia para abrir essa porta. Você tem que girar aquilo lá para levantar a grade. A grade é pesada, é grade de ferro. Pesa mais que 10 quilos você girar aquilo lá. Bem mais. 10 quilos você faz com o dedinho. Vou descobrir, vou aceitar, vamos aceitar. Duke sobe descalço. Não consegui usar minha magia. É mais pesado do que minhas mãos mágicas. Bom, então vamos para o próximo corredor. Strogin, na frente, por favor. Eu acho que seria bom o Jerry na frente procurar por armadilhas. Eu acho que a gente não vai querer cair em outro buraco. Não, não, não. Espere um pouco. Ô, 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 Duke. Nós conseguimos ver daqui. A água se mexer quando você estava tentando mover a alavanca. E, pelo que me lembro bem, sua mão, ela não consegue levantar muito peso. Talvez podéssemos passar uma corda usando minha mão mágica para puçar. Mas é uma engrenagem giratória. A corda só puxaria até uma pequena parte. Não, não, não. Você não entende. Sua mão vai, mágica, vai estar levantando para cima. Mas ela não tem força para tirar a inércia da alavanca. Aí entram os nossos amigos fortes que eles vão puxar para cima a grade, ajudando a tirar a alavanca da inércia. A cara do mestre. Vocês não estão vendo quem está no podcast? A cara do mestre foi uma cara de que pode funcionar. Ou seja, não é um plano bosta. Dá para rolar insight contra o mestre? RPG é isso aí. Tem que tentar. RPG é cheio dos planos infalidos. Jarry, eu estou sentindo que o Jarry quer que todo mundo se mole. É só isso que eu estou achando. Eu estou quase seco aqui já. Então vamos fazer o seguinte. Vou tirar a roupa e vou entrar. O Duque já tirou. E o malto da proteção. Quem já viu o Brooklyn Nine-Nine, tem um cara que qualquer coisa tira a camisa. É o Duque. É verdade. Melhor personagem. Vamos fazer o seguinte então. Duque, eu vou com você e dou uma força na sua mão. Saiu de roupa? Com roupa, eu não sei o que tem do outro lado. Preciso da minha armadura. Ok. Então vamos. Tá bom. Eu desço junto com ele. Duque desce junto com o Fulkin e a tocha. Você está com o Fulkin? Não, a tocha não dá para ficar com o Fulkin agora, né? Porque ele vai ter que usar os braços. Ele traga a tocha para o Strogin. Ok. Strogin lá em cima segurando a tocha. Vocês descem. Fulkin e Duque descem. Duque, você faz novamente a magia da mão para forçar a alavanca. Fulkin, você pega a grade para tentar erguer, é isso? Isso. Então faça um teste de atletismo com vantagem. Faz força aí. 355. Você faz força nas pernas, no braço, no bíceps. Você consegue erguer um pouquinho e escapar a sua mão. Pesado. Mas você percebe que é possível erguer. Mas precisa de um esforço maior. Deixa eu me tentar, amigo. Bom, já fizemos barulho suficiente, então, Dominique, dá uma mão aqui. Quem tem mais força aí? Eu vou tentar. Então eu desço com... Então, Dominique, Fulkin e Fulkin agora segurando lá. Duque também com a mãozinha. Rola com vantagem, Dominique. Atletismo. Atléticos. Atléticos. Uh. Se enrolar bem, vai ser bonito. Porra. 21. 21. Caralho. Aê. Dominique consegue erguer a grade, vai passando pela cabeça, estica o braço para cima e fica parecendo um halterofilista segurando o peso assim em cima, sabe? Com os bracinhos tremendo. Faz uma pose, assim. Aquele negócio pesado e a grade está aberta, mas não por muito tempo. É. O Duque dá uma tapinha na barriga do Fulkin. O Duque nem consegue bater no Fulkin porque ele entra e vai em direção à alavanca e trava a alavanca com sua própria força. Quando você chega naquela alavanca giratória, você gira ela, você percebe que ela está leve porque a grade está erguida. e aí fica a fase de você segurar ele aberto. O Dominique não precisa mais ficar ali segurando. Dominique, chame os demais e venham. Vamos, todo mundo. Primeiro vamos resolver a parte de travar essa alavanca. O Duque coloca uma adaga. Ele tem uma adaga que eu nunca uso. Desce-me e colocaram. Ele trava assim, onde tem que passar, ele mete a adaga. Acho que isso pode segurar. Enquanto vocês estão travando lá, o Jerry, ele pegou a tocha, ele está descendo devagarzinho. Puto, porque ele estava quase seco e ele não se ligou que tinha que passar pela alavanca de volta. Burro. Burro, burro, burro. Que estúpido. Quando vocês descem, todos vocês estão com água até o joelho e o Jerry até o peito. Quando vocês entram nessa câmara, vocês imediatamente percebem que o cântico para imediatamente. Vocês percebem que ela tem mais ou menos 12 por 12 metros. Um quadradão. Vocês observam também que as paredes agora de alvenaria, bem lisa em volta, parecem justificar a acústica desse local. Por isso que o cântico estava ecoando para todos os lados. Vocês também observam que vários pilares de pedra, sem adorno algum, suportam o teto e estão distribuídos. E do lado oposto, uma fenda. Ela revela uma caverna escura com amontoado de lixo ou sucata lá dentro. A água em volta de vocês, ela é turva, cobre a maior parte do chão, exceto os dois pisos mais altos nas laterais que vocês estão enxergando em volta. Tanto ao norte, quanto ao sul. Em volta tem pisos, esses pisos que vocês conseguem acessar com uma escadinha, encostado nas paredes. E também a água não chega num altar no meio, que é octogonal. Na parede leste, que é a parede onde vocês estão, Duque já aprendeu o mecanismo, já aprendeu o mecanismo que sobe essa barra de ferro. Então tá beleza. Por fim, o que chama a atenção de vocês também, é que correntes enferrujadas com algemas pendem do teto diretamente acima de um balcão de pedra no centro do altar. Acho que a gente tem que prender alguém ali. É isso. Vai ser o Fuk. Alguém tem que ser Fuk, né? Esse altar é todo esculpido em rocha, com formas horrendas de representações de ghouls. E vocês também conseguem perceber que está todo manchado com sangue seco. O Strogin está caminhando para o altar, batendo o martelo na mão assim. Então o Strogin está caminhando na água, indo em direção ao altar. Fulkin, o que o Fulkin está fazendo? Batendo o martelinho na mão. Ele sobe para um nível superior ali, fora da água, e vai caminhando em paralelo ao Strogin, segurando uma tocha e com o arco preparado na outra. Você está com o arco, mas para preparar com a flecha, você pega na hora. É preparado que podia estar na mão. Você precisa pegar na hora. Aham, exato. Beleza. Duque. O Duque está sentado na escadinha ali, colocando sapato e secando o pé com o manto, assim. Puta que filha. Ele colocou o mochilinho e os grimórios do lado, assim, secando entre os dedos, assim. Não pode pegar pé de atleta. Frieira. O Jerry, ele sobe para o lado oposto que o Duque está fazendo isso. Sabe quando você dá aquela pisadinha com o tênis no ar e faz... Ele dá o segundo... Sim, com o sapatinho. Aí ele olha para o Duque. É. Você foi muito mais esperto. Inteligência é melhor que carência. Exatamente. Ou não. Tudo depende. E o Jerry, ele apaga a tocha na água e enrosca, assim, no cinto dele e vai andando aí pela lateral. Fulkin e Jerry, então, estão andando nesses pisos superiores que beiram o salão. Dominique vai pela água, acompanhando também. Assim, você está com a tocha vindo para o meu lado, do primeiro passo que você dá na minha direção. Não, 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 não. Não, não, não. Vou para o outro lado. Luz para lá. Ok, Jerry. Sem problemas. Eu vou pela água. Estou ali do lado do Duque e do lado do Poukin. Beleza. Eu continuo, então, me aproximando. Ok. Até subir no altar. Uhum. Beleza. Então, Dominique segue Strogin, mas fica ainda dentro d'água, perto das escadarias que levam esse altar em forma de octogonal. Quando o Strogin termina de subir as escadas desse altar, ele sai da água, sobe no último degrau, ele pisa ali em cima, ele está diante das correntes penduradas e diante do altar de pedra. De repente, Strogin, você percebe que aquele cântico volta a soar nesse ambiente. Um deve morrer. Um deve morrer. Um deve morrer. Nesse exato instante que você começa a ouvir esse, ou deve morrer, esse cântico, ao mesmo tempo, 13 aparições obscuras surgem distribuídas nos pisos superiores, perto. Ou seja, exatamente onde o Fulk e o Jerry estão, nessa parte superior do piso lateral, vocês observam 13 aparições distribuídas aparecendo. Elas são meio translúcidas. Cada um deles se assemelha a uma figura vestida de preto, segurando uma tocha, mas o fogo delas é preto e parece atrair luz, ao invés de emitir luz. Onde vocês esperariam ver rostos de pessoas? Há um vazio completamente negro. E aí, rapaz, virou um cochulo esse negócio? É Rabeloft, cara. Todas essas aparições, elas ignoram vocês que estão nesses pisos. Elas são meio translúcidas. Parecem pessoas em pé, com mantos humanos. E todas elas estão olhando pro centro do altar, onde Strogin se encontra. E essa voz, um deve morrer, um deve morrer, parece que na verdade são elas gritando. Como se elas estivessem falando, um deve morrer. Essas 13 formas. Gente, é só o público. É só o público que chegou. É só o quê? É só o público. Só o público. Olha, tá. Só a plateia. O meu carisma é alto, eu posso apresentar o negócio? É aqueles ninjas do mal do Naruto, tá ligado? Que eles fazem uns jutsos e ficam translúcidos, só que de longe, sabe? Eu não lembro o nome deles. Tá. Strogin, você que tá aí no altar, você olha assim pros lados e parece que essas aparições estão falando pra você. Um deve morrer, um deve morrer. Na sua frente, você enxerga esse altar, manchado de sangue e essas correntes com algemas nas pontas, saindo do teto, pendurado. Eu levanto o martelo e falo, moradinho, chegou o momento da decisão. Por seu poder, ninguém vai morrer aqui. Somente o mal. E fazer uma arma espiritual. O que a magia diz, você cria uma arma flutuante, espectral, dentro do range, que dura a duração até eu fazer esse feitiço de novo. E quando você faz, eu posso fazer um spell ataque de melee em qualquer criatura até 5 pés da arma. Num hit, o alvo toma damage de força igual a 1d8 mais o seu modificador de habilidade, de spell casting. Como uma ação bônus, eu posso mover a arma para até 20 pés e repetir o ataque contra uma criatura até 5 pés de distância dela. Ela pode tomar qualquer forma que eu quiser, no meu caso é o martelo, né? E isso aí. Aham. Tá, beleza. O martelo de moradinho, que é um martelo de luz que aparece na minha mão e vou atacar com 23, o altar. Nível 2, hein? E aí, estamos. Eles ficam repetindo isso. Continua, Strogon. É isso que deve fazer. Destrua esse altar. Eu ataco de novo, agora com o martelo normal e mantenho o ataque do martelo espiritual com ação bônus. Posso fazer isso? Beleza, vai lá. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. Tá bom. Arma espiritual. 23. Você bate mais uma vez, mais um pedaço do altar que se desmonta. Rolem iniciativa. Ah, tava demorando. Tava com o botão em cima ali já. Droga, ele está com 11. 16 pro Jerry. 13 pro Duke. 11 pro Dominique. Agora não tem como economizar, galera. Agora é magia de level 2. Atrás de magia de level 2. De repente, Fulkin, você começa a ouvir algo vindo ou se mexendo ou acordando lá de dentro daquela caverna lá no fundo. Você não consegue enxergar nada ainda. Mas é a sua vez. Cara, eu aponto o arco e flecha pra lá, vejo se os espíritos vão mudar alguma coisa. Nada. Os espíritos, eles não reagem a vocês, apenas ficam falando, como se fosse uma torcida, igual você falou. Beleza, então. É, eu vi que não apareceu o token, tá tudo bem, então. Aí eu aponto e seguro a minha ação. Prepara a ação, a flecha? Prepara a ação, assim que aparecer algum bicho ali. Só que aí você tem que soltar a tocha no chão, né? Porque você não consegue preparar sem tocha. Deixa a tocha ficar do meu lado. Tá bom. Beleza. Fulkin, prepara uma flecha. Jerry. O que que eu vou fazer, cara? É, do outro lado da caverna que tá saindo esse, que tem esse buraco, eu também enxergo que tem alguma coisa se movendo ali, certo? Sim, sim. Você consegue saber que algo vai vir de lá. Ok. Eu vou correr nesse corredorzinho pra ficar num ângulo de 90 graus dela, sabe? Não sei como explicar isso. Ah, você quer correr o corredor pra ficar do lado oposto, bem perto de onde tá aparecendo alguma coisa lá. Isso, porque daí essa coisa vai sair olhando pra frente, que é onde estão meus companheiros, eu vou estar do lado dela pra pegar, flanquear, pra glanquear ela. Ok, beleza. Pra você chegar correndo no lado oposto da sala, você tem que gastar o seu movimento e tem que dar um dash, gastando a sua ação pra correr um pouco mais, tudo bem? Tá, eu vou dar a minha ação bônus, que é o dash. Vou... Com o arco. Que é o arco, serve o arco, porque eu não vou conseguir correr mais. Muito bom. Ainda bem que você lembrou dessa ação bônus sua que dá uma velocidade a mais. Duque termina de passar um paninho no vão do dedo esquerdo e vestir a última bota. Estou vestido. Ele se levanta abruptamente. O Duque abre o gremório e não marca páginas de cor esverdeada, que sempre esteve preparado. Ele vira diretamente na página e começa a ler rapidamente como funciona flechas ácidas. E começa a preparar a magia, a se atentando, mantendo as costas na parede pra não ser pego de supervenido, em direção ao lixo. E nós temos agora Dominique. Vou dar só um passinho pra frente, soltar a tocha no chão, segurar o machado com duas mãos e segurar um ataque se a criatura chegar ao meu alcance. Dominique, então, anda um pouco pra frente, joga a tocha ali naquele último piso no pé de Strogin Ulfgar e se prepara com os dois machados em mãos. E nós temos agora Strogin Ulfgar. O Altar, ele já está quase destruído ou dá demora? Assim, ele não está completamente destruído. Você rachou na primeira vez, arrancou um pedaço na segunda. Você teria que bater aí mais um tanto pra quebrar. Porque ele é grande, né? Ele tem bastante pedra, bastante pontos de vida. Eu vou preparar o meu ataque. O que é preparar o ataque? Você é o martelo? Ou outra coisa? Eu vou deixar o meu martelo Warhammer numa mão e a arma espiritual preparada. Quando aparecer alguma coisa, a arma espiritual vai nele. Tá, Strogin move o seu martelo espiritual até perto da entrada dessa cavidade, dessa caverna lá no fundo da sala. E aí você prepara uma ação, você pode preparar com ela ou com a sua. Você prepara pra ela a arma espiritual desferir um golpe caso necessite. Pra ela atacar se a criatura sair. Perfeito. De repente, vocês observam essas 13 aparições em volta mudar o cântico. Elas param de cantar isso. Bom, a galera não se decide, velho. Não decide, cara. E aí, vocês começam a sentir um pouco uma tremedeira no chão. E aí vocês escutam essas aparições cantarem isso. O fim está vindo. Morte seja louvada. O fim está vindo. Morte seja louvada. De repente, todos vocês observam. Sair, se formar aos poucos e começar a ir pra fora, sair dessa caverna. Uma criatura toda amórfica. Ela parece, na verdade, um monte de lixo ambulante com os tentáculos se rastejando. Vocês veem ossos de pessoas mortas misturadas no meio de um monte de lixo. Isso vem saindo. Puta que pariu o tamanho do bicho. Caralho. Todos vocês agora enxergam claramente ele. Vocês podem, se vocês quiserem, executar as suas ações que vocês prepararam. Caralho. Já está contando. Qualquer morte basta para esses caras, a morte... Já ataquei. Fulk dispara a flecha. A flecha vai voando no ar, faz uma curvinha. Parece que vai errar e acerta o Shumbling Mount. Ou seja, 15 SA. Nossa, quatro de dano. Quatro de dano. Você vê uma flecha enterrada. Aquela flecha é absorvida e ela se torna parte da criatura. Cai um pedaço de um osso, de um fêmur ali do lado. Você tira um pouquinho de vida dela. Mas você vê que a flecha foi absorvida, assim, sabe? Mas isso aí, tipo, eu posso julgar que ela não sofreu nenhum dano ou que ela sofreu... Não, ela sofreu. Ela sofreu. Ela sofreu. Bom, o Fulk disparou sua flecha. Jerry, você com a sua flecha também no seu arquinho, enxerga a criatura aparecendo. Você quer guardar sua ação ainda ou já quer disparar? Então, é com sneak ataque, certo? Porque tem outra gente atacando ele. Não? Olha só, por causa da arma mágica, é sneak ataque. Caralho, viu o que essa arminha mágica aí é? Com vantagem ou sem vantagem na rolagem? Não, não tem vantagem. Não tem vantagem, mas tem se acertar, é sneak ataque. Disparei a flecha, 16. Acerta. Acerta, aí. Aí, garoto. Nossa. É, 19. Nossa. Meu Deus do céu, a flecha. Estica a flecha, puxa a flecha. Você vê que cai um pedaço de lixo do lado, desmontando a criatura, mas ela continua. Deixa eu só fazer a conta aqui. Aí, pronto. Vamos lá, galera. 23 de dano já. Se sangra, pode morrer. Duque. Os olhos do Duque ficam esverdeados. Ele abre o Grimorio, o Grimorio é plena no ar. O Duque cruza os braços e começa a proclamar as magias de level 2, que através das forças antigas do mundo, que os poderes mágicos da precisão atravessem os planos e sigam seu destino caótico. Um círculo se cria em cima do Grimorio, gira e vira uma flecha verde que dispara reto em direção à criatura e... 16, acerta. Ele continua gritando. Acerta. Vamos ler aqui a magia. Uma flecha esverdeada que dá um shimmery, que tem uma luminosidade que dá uma piscada. Voa pra frente em direção ao alvo com a distância de até 90 pés e ela explode num spray de ácido. Aí o Duque faz um ataque à distância da magia, ele acertou contra o alvo. Se acertar, o alvo vai levar 4d4 de dano ácido imediatamente e 2d4 ácido no final do seu próximo turno, depois que ele agir. Não errou, então não volvei nem a parte que erra. No turno da criatura. No turno da criatura. A hora que acabar o turno da criatura, ela vai levar mais 2d4. Nossa senhora. Nós temos ali o 4d4, que é 9, e no final do turno ela vai perder mais 8. Você tirou 4 e 4, cara, no dano ácido ali. Ótimo, é mais difícil. Tirei mais no ácido do que no dano. Primeiro ela perde 9 de dano ácido. Você percebe que aquele ácido dissolve parte dela, sendo eficaz com a criatura. E aí nós temos Dominique. Dominique, como você tá com o machado de duas mãos preparado, você tem que esperar a criatura se aproximar pra desferir o golpe, tudo bem? Sim. Só que Strogin Ulfgar pode já, se quiser, fazer a sua arma espiritual atacar. Sim. Então vai lá. E ela ataca, tirando 22. Muito bom, garoto. Acerta. E agora o dano vai ser um 7 de dano. Pô, 7 é bastante. Vocês castigam ela com pancada de tudo quanto é lado. Ela continua se movendo pra frente. Vocês percebem que, mesmo ela estando ali numa parte submersa na água, aquilo não é um problema pra ela. Então ela andou cinco pés, né? Cinco, dez, quinze, vinte e ela começa... Ela atravessa a luna assim, com tranquilidade? É, ela passa e volta porque ela não tem forma, né? Ela abre como se fosse um lixo mesmo. Ela passou do lado da arminha, não tomou um ataque de oportunidade, não? Não, a arminha não é uma criatura pra dar ataque de oportunidade, né? Senão estaria descrito na magia. Ela sobe no altar, chega na frente de Dominique e Dominique agora pode desferir o golpe do machado de duas mãos. Crítico, 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 crítico. Uh, metade. Aê, crítico no chão. Bem, bate no chão na pedra do altar, arrancando lascas e erra a criatura. E aí, ela... Cara, como? Como? Olha o tamanho desse bicho, cara. Como? Como? Me distraia com a plateia. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí, saem esses tentáculos da criatura indo em direção ao Strogu Ulfgar. Então, ela vai atacar aqui o Strogu Ulfgar. Um, 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 um. Eu fui quase! Dois! Que merda! Quase! Tira nove! E aí, ele erra. Ai, tirou dois no dado! Um, 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 um. Um, 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 um. Um tentáculo passa e aí o Stroguin abaixa a cabeça, mas aí o outro tentáculo veio pela direita e tentando acertar ele de novo. Um, 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 um. Caraca, tem dois ataques. Um, 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 um. Agora é um. Um, um, um. Doze! Doze! Não consegue. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Quando eu jogo com monstros, não funciona. Eu sempre perco nos combates. Sempre. Tá, beleza. Fulking Hero é a sua vez novamente. Cara, o Fulking Hero, ele deixa a tocha pra trás, dá um saltinho pra água, sai correndo na diagonal em direção próximo à porta. Ficando exatamente em frente à engrenagem na porta levadiça. Eu viro o meu arco e atiro uma flecha novamente contra a criatura. Maravilha. Vai lá. Tiro um maravilhoso. Vinte. Oito. Nossa! Por causa da água que você correu, desse seu salto, você dispara a flecha, passa muito alto por cima dela e bate no fundo do salão. Passa a vez ou continua? Foi um, Ra. É. Foi um. Ele tem mais sete. Você tirou um, é vermelho, só dá o tônico. É. 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 É isso. É o tônico até quando lê, entendeu? O verde e a palavra vermelho. Caralho, o cara é o tônico até quando lê. Tira um no dado. Vamos ver aqui a cartinha. A distância. Ricochete. Você acerta algo no ambiente desse encontro que faz com que um aliado fica atordoado até o início do seu próximo turno. Tá. Nossa. Então, basicamente, a flecha bate nas correntes, a corrente mexe, bate na cabeça de Strogge. Um flecha que tá mais do lado. Pau! O Strogge. O Strogge. Não, vamos fazer um sorteio entre... O Strogge tá lá em cima. Não, só pode ser o Strogge. Não pode ser. Vocês tão vendo que ele quer matar o Strogge, né? Tô vendo. É pessoal. É pessoal. É pessoal. Faz sentido na história. Bateu na corrente. Viaja a corrente. Bate na cabeça do Strogge. Strogge, você fica atordoado até o início do seu próximo turno. Beleza. Jerry. É, eu lembrei qual que era a minha ação bonitinha lá de fazer o Stealth. É, naturally Stealth. É, você pode tentar se esconder quando estiver obscurecido por uma criatura que tenha pelo menos um tamanho maior que você. Ok. Ok? Então, antes, eu vou tentar me esconder com a minha ação bônus. Com a sua ação bônus. Bônus. Ok. Pra fazer um height. Ok, beleza. Isso. 22. Ó. Cara, você tá escondido... Atrás da pilastra. Deixa eu ver uma coisa. Atrás da pilastra. Beleza. Ok. Agora eu vou atacar com o meu shortbow de novo, porque, né, é o que eu posso se declarar. Agora você tem vantagem. Eu tenho vantagem? Agora você tem vantagem porque você vai sair da sua cobertura, que você tá escondido, né, e vai aparecer pegando de surpresa. Ok. E aí? Agora a gente chama aquele 20 bem gostoso. 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 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 20. Sai o 1 e o 20 Caraca, eliminou Falha crítica, crítico Cartinha do Jerry, a flecha vai voando Vamos ver, tá bonito esse combate Caraca, cravado Na cabeça, perfurante Que é a flecha perfurante Dano crítico e o alvo tem Menos 4 em todas as Rolagens que utilizam inteligência Até realizar um descanso curto Como essa criatura Ela já tem quase zero de inteligência Não tem como você acertar A cabeça dela, mas mesmo assim você Causou um dano muito alto nela Rolha aí o dano, que vai ser crítico Rolha aí que vai ser bonito Boa, agora você é muito dado Meu Deus do céu 10, 14, 24 Cara, calma aí 14 mais 10, 24 Beleza 63, 63 É a flecha ácida Ah, a flecha ácida Que eu não tirei porque acabou a ação dela Né, Fernando Era 8 Era mais 8 Era Bom, o Jerry Você percebe que você não acerta na cabeça Porque não existe Mas a sua flecha atravessa Você percebe que do lado oposto dela Até passando por cima de Dominique Ossos Lixo Coisa misturada Explode, saindo assim Começa a despedaçar e cair da criatura Se explode Se cai pedaço Pode morrer Eu penso isso Eu não falo, tá? Porque eu tô escondido Você ainda tem seu movimento Você não gastou, Jerry Tá, tô tranquilo Posso atacar mais uma vez? Não Vamos lá Duque O Duque aproveita que o Grimório tá flutuando na frente dele Passa as mãos forte em cima das páginas que voam Ele abre as mãos e fala Que minhas mãos revelem segredos infernais E do medo do Grimório sai uma mão de fogo em direção aos meus companheiros Mas eu uso moldar magia E abro um espaço que os companheiros não são pegos pela minha magia E acerta em cheio o monstro e o altar Burning Hands Regaça, regaça, só regaça Olha o dado Rola Boa, garoto 11 de fogo Tá, ela tem que fazer um teste de destreza E se ela não passar metade do dano Tá, beleza O altar também Ela faz aqui um save de destreza 15 Ela recebe metade, que é 5 Você percebe que alguns pedaços de lixo queimam Mas ela tá úmida, ela tá molhada Ela é asquerosa E você percebe que o fogo não é tão eficaz contra ela Duque Isso é bom saber Ela perde metade da metade Bem pouquinho O altar queima Fica no chamuscar de fogo Mas por ser de pedra Ele também Tem pouco efeito a sua magia Mas Vai queimando Tá, tá causando dano lá O Jerry vê o fogo explodindo assim E ele pensa Puro Puro Dominique Pergunta A arma espiritual Naquela posição Ela me dá Eu tô flanqueando ou não? Por conta da arma espiritual Eu tô flanqueando essa criatura? Vá, vamos Não, é Tá flanqueando Vai na bala Vai lá Vantagem, então Vantagem Regra extra Agora deu Do Dungeon Master Critico Critico Aê Por um Dois dezenove 23 Por um Dezenove é critico Verdade Acerta Vai, rola o dano Regraça Uau Uau, moleque Caraca Nove Beleza Mais pedaços de lixo caem Ossos voando A criatura continua ali Já vamos meter um action surge aqui Pra ver se a gente mata logo isso, né Eu vou atacar de novo Beleza O alinhador Desce o machado Um ponto Critico Tinta na live Viu eu e o Fernando fazendo positivo e um joinha na mesma hora Era no mesmo tempo Critico Critico Porra Ele virou no lead e caiu Dezessete É, é verdade Dezessete acerta Olha lá, dano novamente Dano mais alto Vai pro poder Isso aí Doze de dano Doze Caraca Doze de dano Tá contando ainda Espera aí então Na altura do campeonato Mais vinte e um Vinte e quatro Oitenta e seis Chegamos no cem Beleza O Rafa olhando assim Caralho Ele errou os dois primeiros ataques Como o Dominique gastou o action surge Ele não pode mais se mover Tem mais alguma coisa que o Dominique pode fazer? Não, né? Não Virar pra plateia Isso aqui é o deus de vocês? Isso, provoca Tá certinho Virar pra plateia E fazer que nem o jogo de futebol, né Fair play é o caralho Manda calar a boca Strogin Você Passa a tontura Por sorte Você Sabe que uma corrente bateu na sua cabeça Tá um galo Tá um galo Caraca, minha avó falando Então eu vou fazer um ataque normal Com o Warhammer E um ataque bônus Com a arma espiritual Ok Rola com vantagem Com vantagem Veja só você Vamos lá Crítico 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 Chupa mestre Cartinha de crítico De dano De pancada Vamos ver Contusão Hematoma Dano crítico E o alvo Quando você bate no macaco Papelão cheio de isopor E voa para o teu contelado É mais ou menos essa cena Imagina Cara, você vê Ela está desmontando Ela continua em pé Mas está quase lá E faz o ataque Com a sua arma espiritual Agora Caramba Ainda tem essa Olha, tira outro crítico Senão a probabilidade De você se ferrar É bem alta Com vantagem Crítico 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 Acerta Dano máximo Dano máximo Mata Só vem dano máximo Mata Vamos lá Dano máximo Dano Mata 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 6 6 de força Beleza Não matou 112 Caralho Nossa É Deixa forte 112 Caralho A criatura Ela não tem inteligência Então ela não vai sair daí Ela vai continuar batendo Bom, ela tentou comer O Strogu E não deu certo Então ela vai tentar Comer dessa vez Dominique Dominique funcionou Com o Mímico Talvez funcione agora Vamos ver Não Vai errar de novo O tentáculo Estica em direção A Dominique Cheio de lixo Doce Você não acredita Para Acerta Essa porcaria Que merda Não faz nada Esse bicho Segundo Segundo ataque É isso que ele faz Que lixo O mestre O mestre Não deixou a gente Cantar Bacanagem Pelo menos Acerta alguma coisa Antes de morrer Bom, vamos lá Dano Vamos ver Ela é muito Ai ai Nossa 15 de dano Não é muito não Não é muito Não é muito Rola um Negocinho lá Para você saber Se está acordado ainda Porque você tirou mais Na metade da sua vida Com o System Shock Dominique Dominique leva Uma chapuletada Na cara E Ela só faz isso É um bicho Que só anda e bate Funcione Eu só bato Eu estou com medo Que quando cai o lixo Tem uma outra criatura Dentro Tá ligado Tira um 23 Fulkin atira uma flecha De longe Acertando dessa vez Dando uma Porra Quatro de novo Vai tomar Caraca A flecha bate Na criatura Ela é quase absorvida Tira um lixo E ela continua lá Fulkin Ainda é sua vez Action surge Action surge Que se foda Vai lá Tá crítico 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 Quase Acerta Ou 18 Acerta Rola dano Na mamãe Ela está Uns frangalhos Ela continua Em pé ainda Caralho Agora acabou O Jerry Continua escondido Eu tenho que jogar Um outro O Stealth Tem que fazer de novo Outro Stealth Então vamos lá Com a ação bônus Eu rolo aquele Meu Stealth 10 Deixa eu ver Se ela enxerga você Você está tentando Se esconder atrás Daquele pilar Ali em cima Vamos ver se ela consegue Ter percepção sua Se ela tirar mais do que 10 Você não consegue Dessa vez Você percebe Um crânio preso Nela Olhando pra você De forma bizarra Ela já está esperta Com você De forma instintiva Você não consegue Se esconder dela Mas você tem Sua ação E seu movimento Mesmo assim Eu vou atacar Com o meu arco A flecha É com a flecha Com o arco com o flecha Vou ficar De novo ali atrás Da paredinha Tirei 17 Acerta Vai rolar com o Zicataki Colando com aquele Zicataki Bem gostoso 13 Você acerta a flecha Na criatura Você percebe Que A hora que a flecha bate O lixo voa Pra todo o contelado E ela desmonta Espalhando o lixo Pra todo o contelado Sem causar Quase nada de dano Em vocês De forma desgraçada Nessa aventura E Nesse exato momento Quando o Jerry Termina de explodir Essa criatura O cântico Desaparece E as criaturas Desaparecem Também No mesmo instante Bom O que será que vai acontecer A partir de agora Não perca O próximo Episódio Da Casa Da Morte Vai dar mais um episódio inteiro Tem mais um episódio O Jerry sai Detrás da parede Bate no peito Aponta pro chão E diz Falou o cara Que queria sair Da Casa da Morte Correndo de medo Não cara Isso daí é bom senso Bom senso Depois que A merda tá feita A gente abraça Beleza então pessoal Não perca O próximo episódio Da Casa da Morte Será que os personagens Vão sair vivos Dessa casa? Não perca Um abraço Tchau 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 Cara eu faço Eu pego o peso de 10 Na academia Sossegado Não é 10 quilos São 10 pounds Que vale mais Pior ainda Isso dá 5 quilos Dá 4 quilos e meio Pior ainda Isso é o prato de comida Que eu faço Tá então Ele volta As noções de peso Do Rafa Estão bem erradas Mas vamos lá Tô brincando Eu não como 4 quilos Só um Mas levando 10 quilos No dedinho De repente Um canto se eleva Mais uma vez E esse aqui Ah um deve morrer Dois homens Dois entram Um homem sai Dois homens Um homem sai Thunderdome One must die Ainda não estamos Em combate Eu posso fazer Uma magia Em mim antes Assim Não é um combate Nesse momento Certo É uma cena Então Você pode fazer O que você quiser Por um momento Eu achei que o Strogan Ia falar Pra gente amarrar Dominique Né Pode falar O que você quer fazer Vinícius Só um instantinho One must die One must die O Duque entra na pira Tá todo mundo lá One must die One must die Festa galera É a técnica de Se camuflar O que o Jerry Tá fazendo ali Tá no meio da galera Apareceu os negócios Do lado Ele tá Imóvel Só mexendo o bracinho Igual a eles Vai que ninguém me vê O Duque tenta fazer um beatbox No tempo que eles param De falar One must die One must die Eu vou fazer Eu vou fazer A magia da Arma espiritual Foi assim A aventura de terror A aventura de terror Todo mundo assim Caralho fodeu Caralho fodeu Ah que se foda Vamos zoar Não A gente Só causou isso Porque o Vinícius Ele deu uma paradinha Aí Deu um tempo Pra gente pensar Aí fodeu E esse é o problema Entendeu Aí da cabeça sai né A gente tava Nossa o terror do mal Daí vai saindo assim Ah pensando bem Não Quando ele falou assim Treze aparições surgiram Eu falei Fudeu Caralho A pergunta é Lorgof ou Morgoth Hum Lorgof Ah tudo bem Os Morgoth fudeu É então Eu achei que era Morgoth Eu achei que a gente Só tinha que ouvir A discografia inteira E aí acabava Ah é sempre assim né É só ouvir o disco contrário né cara Certo Começa a tocar O show da Xuxa Desculpa Quando você fica atordoado Peraí Quando você fica atordoado Você perde a concentração Da magia E o seu martelo Mágico desaparece Não Não É assim? É Veja lá Tem que fazer um teste Vou Não ele não levou dano Ele não levou dano Ele fica atordoado Não mas ele tem que fazer um teste Pra ele manter a concentração Não precisa manter a concentração Não tá clicado aqui Não? Não Não É divina É magia divina Hum Então tá bom Ele dura até o final Deus falou Mantenha o martelo A duração dela é um minuto Ou até eu fazer ela de novo O mestre falou assim Martelo sai O Moradinho falou assim Martelo fica Desculpa Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia É que eu tô acostumado com magia de concentração Moradinho tá segurando esse martelo Campeão Porra Ah Boa Tá certo